Está o maior tititi entre os saboeiros. Estão querendo saber o que eu coloquei no meu sabão para espumar. Vem comigo, meus amores, que eu vou contar para vocês o que a Vaninha colocou nesse sabão para espumar até a 13ª geração. É o que a dona de casa quer, né? Fala, Vaninha, eu quero um sabão que limpe e desenvordura e que tira até graxo das roupas. Gente, vai fazer toda essa função e é sem soda, viu? É para você, dona de casa, que não mexe com soda e quer um sabão limpando até pensamento ruim. Estou com dois ingredientes aqui da receita e a gente vai usar o sabão em pó. Sabão em pó, Vaninha, qual que é a melhor marca? A melhor marca, sabe qual que é? É a marca que você tem no momento, é a marca que você teve condições de comprar. A marca boa é o que a gente tem, gente. A gente vai fazer com o ingrediente que a gente tem na nossa casa. Todos os ingredientes que eu vou estar passando passo a passo para você, você vai correr, vai pegar o que você tiver, tá bom, minha ameaçada? Aqui é o sabão em pó do mercado e aqui, gente, eu estou usando a barrilha leve. A barrilha leve, né, ela é um clareante de água, ela baixa o pH da água e traz aquela água que pode estar assim suja, lentinha. Ele vai ser o clareante da receita. Mas o sabão em pó é um dos ingredientes que vai fazer a função de espumação. Gente, mas não é o principal, não. Fala, Vaninha, ele é o principal. É ele que vai fazer essa espuma toda? Não. Vai entrar mais um ingrediente ali no passo a passo, gente, que já está aqui, não está pegando ele para vocês? Fala, Vaninha, já pega aí. A gente vai usar, meus amores, o multiuso do mercado. O multiuso do mercado, ele tem uma função, gente, de desengordurar muito poderosa. Esse multiuso aqui, até mancha de caneta, ele remove. Vamos supor que passou naquele armário meu ali, é mancha de caneta, vai remover. Se está na roupa, vai remover. Então, gente, ele vai fazer uma função poderosa de espumação no nosso sabão que vocês não estão, tem nação. Tem nação, minha ameaçada. Fala, Vaninha, é isso mesmo. E é onde achar, gente? Qualquer mercado, você achadinho do lado da sua casa. Você acha qualquer multiuso e qualquer marca que vocês tiverem. E a gente não vai usar ele todo. É que dá para fazer várias e várias e várias receitas, né? Como o canal Vaninha Dicas Caseiras é um canal de economia doméstica. A gente comprou ele e vai usar pouquinho, 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 pouquinho. Falar a verdade, Vaninha, vai acabar com tudo uma vez só. Deu milho, porque dinheiro está difícil para ganhar, né, gente? Mas para gastar, vai lá no mercado com um dinheirinho e a gente vem com a sacolinha na mão. Não é assim? Dizem nos comentários. Falei, Vaninha, pelo amor de Deus. Parece que o dono do mercado contou o nosso dinheiro. Não é, mas quando a gente vinha com o carrinho encheio... Não, acabou. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos correr, né? Vamos correr, pegar aqui os nossos produtos e fazer render muito para ter, né, quantidade de produtos na nossa cozinha, de produtos caseiros, né? Que a gente não vai pingar de conta gota, não. A gente vai usar da largura da boca. Não é verdade? E já vem comigo. Ó, se inscreve no canal. Você que entrou agora, que não se inscreveu nesse canal, se inscreve. Você não sabe o que está perdendo. Tem vídeo novo todo dia para você. Todo dia tem vídeo novo, gente. Todo dia um conteúdo aí de tirar o fôlego para vocês. Você que quer... Ah, vamos desenrolar ali. Vocês que são inscritos, a gente agradece a cada um de vocês por assistir os vídeos e compartilhar todos os dias os vídeos do canal. Gente, tem um membro. É muito bom ser membro do canal. Já corre lá na descrição. Clica no seja membro. Tem benefícios de ser membro desse canal. E já vão deixar de blá, blá, blá. Para de conversar, Vani. E já vão para a receita. Junta tudo aí. Vem comigo. Então, meus amores, vem comigo que eu vou contar tudinho para vocês. Como que a gente se faz, né? Um sabão espumando até a 13ª geração. Vou usar aqui uma barra... Olá! José! Uma barra de sabão de coco artesanal. Mas, se for sabão glicerina normal, de qualquer cor que vocês tiverem, só meia banda, tá? Vocês vão partir a metade de um sabão. São uma barra de sabão aí 200 gramas. Então, vai ser 100 gramas. A metade dele, viu? Qualquer cor que vocês tiverem, dá certo também. Vamos aqui ralar esse sabão. Ó! É rapidinho. Esse aqui, gente, é o de coco com anil. Pode ser o branco, viu? Ah, bom, é o glicerina de coco normal, meia banda. Dá certo também. Pronto. Pegar tudo, né? Que tá bonito pra ninguém, pra deixar nada pra trás. Como eu falei pra vocês, a gente vai no mercado, vem com a sacolinha na mão. Né, gente? Deus me livre, tá tudo pela hora da morte. Como a gente, o dono de casa fala, né? Vou pegar, soltar tudo aqui. Então, já foi, né? A barrinha. Gente, aqui eu tenho 100 gramas de sabão em pó. Como vocês falaram... Aí a Vânia falou, é a marca que tiver. Marca boa é a marca que a gente tem. Pra Vânia, é verdade. É que eu tenho. Aqui, gente. Uma colher de sopa de barrilha. Não tem, vai correr pro bicarbonato, tá bom? Corre uma colherzinha de bicarbonato que vocês tiverem aí. Dá certo aqui também, gente. Tem sabão pra todo lado, ó. E agora a gente já vai pegar o nosso espumante. O nosso espumante, que é o multi-usso. Pegar tudo aqui, ó. Não deixar nada pra trás. Né? Vamos tirar 50 ml. Por isso que eu falei pra vocês. Dá pra fazer muitas vezes. Se lavando. É verdade. O trem tá bonito pra ninguém, não. Pra gente espelhar, né? Que vai usar várias e várias vezes. Quem não mexe com soda, que é uma coisa que rende, né? Olha isso. Só 50 ml que a gente vai pegar. O resto você vai guardar. Pra quando o sabão acabar, você fazer massa. Agora, meus amores, vai entrar o álcool também. O álcool vai ser o conservante da receita. E o álcool é o que vocês tiverem. Qualquer porcentagem. Esse que eu tô usando, ó 92, pode ser o 42, 46, 54, 70, o etanol. Qualquer álcool que vocês tiverem. Agora, o álcool, gente, ó. 100 ml. Vai entrar aqui. Ele é o conservante dessa receita aqui, viu? Tem que colocar. Agora, eu vou despejar, agora, 3 litros de água fria. Ó, o nosso frascão cheio em água, em temperatura ambiente. Ó. Agora, a manhã vai tá pegando a cunche que a pessoa esqueceu. Olha isso. Ó. Agora, a gente vai deixar que tá bem molinho. Pode usar um mixer ou batedor da batedeira. Agora, gente, se for usar o batedor da batedeira, pode colocar um numa bacinha menor, mais funda, ou então num frasco, viu? Ou num frascão, num baldinho, onde quiserem aí, pra poder, né, bater. A gente vai bater pra depois colocar o detergente, que vai entrar daqui um pouquinho, viu? Olha isso. Vou deixar ele dar uma boa amolecida, meus amores, e já volto com vocês aqui. Só um minutinho. Meus amores, voltando aqui com vocês com a nossa receita. O nosso sabão já amoleceu. Eu vou usar um mixer aqui. Mas, como eu disse, pode usar o batedor da batedeira, tá bom? Vamos aqui. Vamos aqui. Meus amores, eu deixei por três horas, viu? Vamos novamente aqui. Vou bater mais um pouquinho, meus amores, até que não fique gruminho nenhum, e já volto com vocês. Meus amores, voltando aqui, ali, esbati até ficar bem cremoso e não ficar gruminho nenhum. Vamos deixar passar o descanso de uma noite, que vai entrar o detergente aqui, viu? Vamos deixar, vamos ver a real, a grossura que vai pegar. O detergente, gente, é que remove totalmente a barba desse sabão incensuado. E deixa ele totalmente cremoso, tá bom? Nós precisamos deixar passar o descanso pra ele mostrar pra gente a real que ele vai ficar pra gente colocar a quantidade exata, tá bom, meus amores? Vou deixar o descanso. Vou deixar o descanso de uma noite e volto com vocês. Oi, gente, voltando aqui com a nossa receita, olha como que tá. O descanso de uma noite virou uma base, ó. Agora que vai estar entrando o detergente, vou usar o transparente, pra fazer essa remoção da barba que dá, é normal. Olha isso. Ele já afina na hora. Pega as bordas e a gente vai usar o mixer aqui. Vai cair tudo. Gente, meu cheirinho tá acabando ali, latindo. Vamos aqui. Gente, lá freno. Ai, José. Rapidinho, olha. Vocês viram aqui, é? Minuto. Depois que a gente dá essa batida, olha isso. A baba do sabão já era e ele não dá baba novamente, porque o detergente, gente, eu sempre falo, o transparente é o melhor, viu? Ele é o melhor pra remoção dessas barbas aqui de sabão sem soda. Olha isso. Vou mostrar certinho? Além de remover a barba, né? Deixa o sabão espumando muito mesmo. Desengordura também. Eu vou falar pra vocês. Eu vou bater mais um pouquinho que já volto com vocês. Então, meus amores, voltando aqui. Bati, olha aqui. Já tá bem. Pela banha, afinou demais? Não, é normal. Ele não vai engrossar mais do que isso. Eu vou acrescentar agora um corante, gente, profissional. Os turquesa do site, né? Remete à limpeza. Na descrição tá o link aí. Tem tudo que o saboeiro precisa. Não tendo, pode tá deixando na cor original, viu? Olha isso aqui. Vou colocar aqui. Já vou ligar o mixer. Pronto, agora a gente já pode passar pro galão. Vou mostrar o caimento pra vocês. Meus amores, voltando aqui, quero mostrar o caimento pra vocês. Olha isso, como que tá. Ele não vai engrossar mais do que isso aqui, viu? O detergente aqui, um detergente é suficiente. Mesmo se for o sabão do mercado a meia barra, é isso aqui. Agora sim a gente vai colocar, viu? Vou colocar no galãozinho de 5 litros. Só um minutinho. Tá, meus amores? Olha isso aqui, o galãozinho de 5 litros, bem esterilizado. A nossa bacia tá aqui. Eu vou colocar aqui de pertinho pra vocês verem o caimento, viu? Tá maravilhoso. Chegar aqui pra não pingar fora. Olha isso. Mega cremoso e sem barba. Essa espuminha aqui não tem problema, ela vai se aquietar depois. Ó. A vana tá muito fina, não, gente? Tem que ser sim, porque... Todo sabão, né, do mercado é feito com cebo de boa. Então, essa formulação tá perfeita. Olha isso. Mega cremoso e sem barba. Olha que perfeição. Deixa eu colocar o galãozinho aqui. E conta com os ingredientes também, viu, gente? Contar tudo aqui vai dar quase 4 litros. O galãozinho aqui é pra 5 litros. Perfeito. Ó. Agora eu vou virar a bacia aqui e já volto com vocês, com o restante. Então, meus amores, olha que o galãozinho já tá cheio. Deixei um pouquinho aqui na bacia pra gente fazer o testezinho. Olha isso. Tô com a camiseta aqui acabada. Da Neta Valentina. Vou dar uma levantada na cama pra gente lavar a camiseta. Olha isso aqui. Deixa eu colocar lá no que eu já vou mostrar. Meu Deus do céu. Olha, essa aqui, gente. Olha como que chegou a camisetinha. As costas. Até suco derramar. Até em tudo. Eu vou dar uma descida aqui. Só um minutinho. E, gente, voltando aqui, olha isso. Já tô com a bacinha aqui diretamente na cima. Vou colocar um pouco de água. Olha isso. Vou molhar ela. Ó. Gente do céu. Tá acabada, né? Crianças já viram, né? Tem risco de tudo quanto é quanto. Canto aqui, viu, gente? A gente tem cola de molho. É que a gente pode colocar até no saquinho, levar ao sol. O que a gente quiser, viu? Porque ela manchou de tudo quanto é tipo que vocês pensarem aqui, tá, gente? Olha lá, olha isso. Tem um barulho ao fundo ali. Misericórdia. Vamos ver o que é. Acho que é o esposo rapando alguma coisa ali, gente. Meu Deus. Vamos ver, né, o que é que ele tá arrancando ali. Olha isso. Mas vai saindo, meus amores, ó. É só a gente esfregando. E eu vou deixá-la de molho também. Não só de primeira, né? Ó. O sabão vai agindo, né? Ó. E removendo as manchas. Ela tá bem manchada, ó. Essas mais fortes aqui, eu não sei o que que ela passou. Se é canetinha ou canetão. Mas é só esfregar. E aí a gente vai deixar mais, né? Pra poder remover tudo. Tá espumando? Até a décimo terceira geração. Olha isso. Mas eu vou deixar, né? Olha isso. Aqui, gente, comporta mais coisas, viu? Falava, né? Tô com mais cinco canzetas. A roupa que tiver, pode, viu? Olha isso aqui. Vou tirar a bacinha aqui. Fazer aqui a tomeira. Perfeito. Crianças, vocês já viram, né? Até não é fácil, não. Então, essas receitas nos ajudam bastante, né, gente? Perfeito aqui. E vai render bastante, né? Dá pra muita coisa aí. Dá pra aquela economia. Bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já dá bastante like aí. Compartilha. Faça com que a receita chegue a mais pessoas, né? Pra tá economizando também. Tchau. No mais, fiquem com Deus. E aí, todos.